Coach, acho que não vai dar pra eu fazer sessão amanhã. Sabe o que é? Que tem um trabalho pra entregar, igual na semana passada, sabe? No começo do seu processo de coaching, você até que tava empolgado, mas aí sabe como é. Semana vai, semana vem, agora tudo parece mais importante ou mais urgente do que a sucessão. Eu sou a coach Luciana Figueiredo e esse é um vídeo da série Turbine o seu processo de coaching. Com o coach, a minha parte é trazer pro seu processo de coaching as ferramentas mais adequadas aos seus objetivos, ao seu perfil comportamental, ao seu modo de funcionamento cerebral, ao seu conhecimento de corpo e até as suas limitações pra te oferecer o melhor e mais moderno que há no mundo inteiro de desenvolvimento de pessoas e equipes. Essa parte do processo eu garanto pra você, mas o processo de coaching não se faz sozinho. Já ouviu aquele ditado que diz que quando um não quer, dois não brigam? O processo de coaching é a mesma coisa. Com o trabalho de equipe, cada um de nós desenvolve um papel muito importante no processo. A minha responsabilidade, como eu te disse, é a de te entregar o que há de melhor pro seu desempenho e a sua parte é se comprometer. No processo de coaching, trazer resultados extraordinários e até superar as suas expectativas, você precisa se entregar, tratar as suas sessões com prioridade, fazer as suas tarefas e monitorar o seu comportamento. Em resumo, dar o seu melhor, fazer o melhor que você puder fazer. Veja, esse comprometimento ao qual eu beneficio não é só aquele que você não falta sessões ou como que faz com que você não se atrase. É mais do que presença e com qualidade. É se dedicar a 50% pra gerar o máximo de aprendizado em 100%. Dessa forma, você não está ainda impressionado com o que você é capaz de fazer. Talvez você até hoje ainda não tenha estado pronta que o processo de coaching vai te mostrar a sua verdadeira potencialidade. Você sabe do que eu estou falando? Sabe quando você fala sobre as pessoas do seu trabalho? Que o que você queria mesmo é que elas vestissem a camisa do time? Pois é, se comprometer com o seu processo de coaching e assumir a responsabilidade pelos seus resultados é como se tornar um modelo de conduta profissional pra toda a sua equipe. E que tipo de modelo você tem que ser pro seu ambiente profissional? De 0 a 10, o quanto você se sente satisfeito com o seu próprio comportamento? Ou em mais alto, o que te impede? Se eu te ajudei a terminar o seu processo de coaching com esse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se agora mesmo pra receber mais dicas pra você voar mais alto na sua carreira profissional. Eu sou a coach Luciana Figueiredo e você é o meu convidado pra fazer uma sessão de coaching. Pra desenvolver os seus talentos e suas competências ou alcançar as suas metas profissionais de forma individual ou na sua empresa junto com o seu equipe. Pra agendar a sessão de coaching com o nosso e-mail. Luciana, arroba, cansa, consulta e apoia.com.br E me siga nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Fui mais alto. Tchau, tchau.